Fala galera, vamos começar um vídeo rapidinho, opa, o que é isso? Casa do Minuim funciona de novo? Bem, calma, não é bem aceito, voltei? Voltei, voltei, só que eu não estou mais usando a casa do Minuim Eu tenho uma loja hoje que vende card game e eu tenho um canal no YouTube recente que eu estou fazendo gameplay também Nesse momento eu estou fazendo gameplay aqui do Victor Vran, já tem 14 vídeos no ar, hoje vai entrar mais um Todo dia tem vídeo novo no canal, no ar, seja de gameplay de Magic, é card game, vai ter do Igioh também Ou você também tem aí de jogos, no caso, né? Aí tem o Papo Furado, tem os videozinhos de demos e lançamentos, né? Isso aqui vocês não vão ver que são minhas coisas pessoais, né? Mas isso aqui vocês vão ver, né? Ó, Victor Vran aqui eu já tenho gameplay, ó, um monte de videozinhos, videozinhos grandes até E a decisão de fazer esse canal novo é o seguinte Eu tinha antes um contrato lá com outra empresa, então meu canal tem esse problema para eu usar Então eu estou com esse canalzinho novo que é meu, tudo meu, tudo vinculado à minha empresa, meu CNPJ Vocês podem se inscrever aí, o canal está bem bacana Beleza? E vou ter outras gameplays também, vou fazendo todo dia Beleza, galera? É isso aí Beijão para vocês, se inscrevam aí no canal novo do Mendoim Falou? Beijão!